Quando uma empresa, ela percebe que ela precisa de alguém para cuidar disso, esse que é o ponto que me parece muito a situação do seguro, né? Ah, quando eu não sei se o seguro é bom ou não? Só quando eu uso, cara, antes disso, até hoje eu não sei se meu seguro é bom ou não, mas quando que uma empresa, ela percebe? Falou, cara, acho que a gente precisa de alguém para ver isso. Quando chega no EBITDA, quando chega a bater no EBITDA, na lucratividade muito pesadamente, como é que isso acontece? Olha, o... É uma terapia de choque, né? Cara, é realmente quando dá a dor de barriga. E geralmente o que é perceptível nessa dor de barriga no empresário ou no empreendedor, no executivo? É notório que ele vai começar a sentir o fluxo de caixa apertado, porque o dinheiro sai de algum lugar, né? Não existe mágica, né? Ele entra por um lado e ele tem que entrar, girar, né? Girar dentro do negócio e voltar em forma de lucro. Se ele tá vazando, a gente sempre usa a analogia do balde de água. Tô enchendo o balde de água, só que ele tem um furo aqui, tem outro furo aqui, tem mais um furo aqui, você só tem 10 dedos na mão. E aí, se surgir 11 furos, você vai colocar o dedo aonde? Então, a dor no bolso, que é o fluxo de caixa, é a primeira, né? Só que muitas vezes ele não sente. Por quê? Existe a questão da falácia do faturamento, né? Se eu tô faturando bastante, eu não vou olhar aqui pra baixo, né? Tanto que a gente também usa a analogia do iceberg. Quando uma empresa tá ok de faturamento, ela não olha o que tá pra baixo da água, né? Ou seja, a ineficiência, custos altos, a perda, despesas desnecessárias, estão aqui, né? Então, putz, tá todo mundo aqui olhando só a pontinha, porque tô faturando bem, etc., mas vão tá olhando o que tá acontecendo aqui embaixo. Então, aí vem no que você falou. Quando vai apurar o resultado de uma forma criteriosa, aí vai falar, ué, tinha que ter sobrado... Americanas tinha? X, tinha que ter sobrado Y. Será que Americanas tinha? Tem, tem. É que ali a questão é muito mais ampla, né? É outra. Mas tem, tem o... grandes conhecidos lá dentro, e sim, tem uma área super estruturada, mas fugiu do... É só curiosidade. Fugiu da alçada, vamos dizer assim. Sim, claro. Um negócio muito mais high level dentro da operação. Então, doeu no fluxo de caixa, não sentiu, vai doer no EBITDA, na lucratividade. O que a gente, eu falo muito, é que a perda é uma doença silenciosa. Você não sente. A analogia é até muito... Outra analogia que eu trago, ela é muito dolorosa, que é como se fosse um câncer. É a mesma... Ele surge... Sim, sim. Ele vai crescendo... Ele deve começar pequeno, né? O negócio vai que tomando proporções mais, conforme a empresa vai aumentando. Tá, metástase, e ele vai espalhando. E quando você vê, não dá pra curar mais. E como que você começa a ver isso de outras formas? Bom, uma loja ineficiente, ineficiente que eu digo, começa a faturar menos, começa a ter despesa alta. Pode fazer um diagnóstico lá, que é uma loja com problema de perdas. Ou seja, qualquer uma das oito, que a gente comentou aqui. Então, um ponto super importante é o seguinte. Fazer diagnósticos frequentes, que ninguém gosta. Quem é que gosta de ir no médico? Não tá... Ainda mais aqui... O Brasil não é cultural isso. De ser preventivo, de diagnosticar com antecedência, fazer check-up. Né? Então, pra empresa é a mesma coisa. Quantas vezes a empresa fala, não, vamos fazer um check-up agora e ver se as coisas estão direitinhas ou não? Não faz, porque acha que nunca vai acontecer com ele e que é desnecessário. Né? Só que a função do diagnóstico do check-up é ser preventivo. Tudo que vem depois é mais caro, né? Puts, você não vai lá ver aquela dor no joelho. Você é corredor, tá correndo, pô, dor no joelho, não vou ver, não vou ver. Quando você vai efetivamente fazer uma visita no ortopedista, ou seja lá qual for, ele vai falar, cara, chegou lá, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que viver tomando remédio. É isso que você quer? Não quer, mas você não foi antes. Com as empresas é a mesma coisa. Então, entra num ponto, Eric, importante, que também é da maturidade de gestão. Muito mais do que a maturidade da prevenção de perdas, é a maturidade da gestão. É isso que eu ia comentar contigo. Me leva a crer, porque assim, quando você fala de ter um departamento de prevenção e perdas, eu acho que isso é um nível que deve vir de um C-level ou um pouquinho mais para baixo ali, porque nenhum departamento gosta de ser exposto, né? No sentido que eu estou sendo um causador de perdas para a empresa, né? No final das contas, eu acho que ninguém gosta de ser visto dessa forma. Então, como é que funciona isso? Normalmente, isso vem do topo da gestão realmente. É top down. Quem busca é o dono ou o acionista que realmente não consegue mais prestar contas, não consegue mais explicar porque a empresa dele não dá lucratividade. Porque ele vai falar, poxa, eu estou investindo em marketing. Poxa, estamos em todas as mídias, não sei o que lá. Não tem retorno de nada. É, aumentamos o faturamento em 5%, mas não está sobrando na última linha. Sim, sim. Porque a conta, meu, que é muito barra, é assim, tem uma hora que tudo vira paisagem, né? Então, aquela conta básica, receita menos despesa igual lucro, ela se perde em algum momento no business, né? Então, a gente faz uma conta, tem essa conta inclusive no livro. As composições são muito grandes também para você chegar, né? De margem é enorme, tem que não encontrar muita coisa que muita gente não leva, inclusive. Não leva. Por isso tem que vir de cima para baixo. É um programa, tanto que quando a gente vai implantar prevenção de perdas nas empresas enquanto consultoria, a gente chama de um programa de prevenção de perdas. Que depois vira uma área, que depois entra na estrutura organizacional, porque senão ele não consegue ser discernido e promovido dentro da empresa. A prevenção de perdas vem passando, aqui no Brasil, por um ciclo que outras áreas já passaram. E um exemplo que eu trago sempre é departamento pessoal que virou RH. Durante muitos anos, até hoje muita gente, ah, vai lá no DP. Sim, sim. Mas departamento pessoal é processamento de folha, é questões administrativas. E evoluiu para RH que é estratégico, que é cuidar de pessoas, é reter talentos, é medir clima organizacional. Hoje RH está aqui em cima. Discussões dentro da companhia, e a RH está aqui, que não é diferente na empresa de vocês. A prevenção está passando pelo mesmo ciclo. E são ciclos dolorosos. Só que a questão é que ela está mais rápida. E aí voltando na primeira pergunta que você fez, ah, como é que está a evolução da maturidade? Está boa. Está mais rápida do que a gente imaginava. Se você me perguntasse há cinco anos atrás, eu ia falar que a linha não estava tão rápida. Mas a pandemia acelerou, a mudança no comportamento do consumidor acelerou, porque você tem que ser mais competitivo. E para você ganhar essa competição hoje com multicanalidade, ou com caras que só estão vindo com um canal único, a gente tem exemplo de um e-commerce famoso que vendeu bilhões e deixou as tradicionais lojas de moda brasileira para trás. Tem, obviamente, questões tributárias, tem, mas, cara, alguma coisa esse cara está fazendo de bom. Você olha mercado livre, alguma coisa que ele cara e faz muito bem, inclusive, conheço também a turma de loss prevention lá, faz muito bem para ter um negócio que opera naquele nível de excelência. Então, inclusive, lá eles têm o lema do beta contínuo, ou seja, você não consegue com aparato, você tem que estar pensando em inovação. Por isso que eu falei lá no começo que prevenção de perdas é uma área de inovação, transformação. Ela não pode olhar para uma coisa e achar que ela tem que ser sempre daquela forma. Ela tem um papel de medir, obviamente, está certo ou está errado, faz parte. Mas, além disso, é, ok, se é mesmo certo ou errado, o que a empresa pode fazer para tornar esse processo melhor?